Oi, eu sou o Luiz do canal Árvore de Jade e no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização do vídeo da... Como fazer um bonsai de porto lacária do zero, tá? Eu usei essa plantinha aqui que era só um galinho reto, tinha um outro galho maior aqui e eu fiz uma poda, mas eu mostrei lá no vídeo. Então se você quiser acompanhar esse aqui, assiste o outro primeiro para você entender do que eu estou falando, tá? Mas aí a continuação vai ser a troca de substrato. Aqui ele está só com caqueira, então a gente vai trocar para melhorar esse substrato para ela crescer bem, beleza? Bom, então nós temos essas duas aqui, né? Essa é a primeira, tá? Que a gente fez. Essa era maior também. Tem mais galhos e tal. E tem uma outra menorzinha aqui. Que a gente começou também. Então as duas vão ter um acompanhamento aí durante um tempo para a gente ver quais são os próximos passos aí que a gente precisa fazer. Antes de começar o vídeo, deixe seu like aí, um comentário sobre o que achou. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Valeu! A ideia é a gente trocar, né? O substrato dessas plantinhas aqui, que vão ser nosso novo bonsai aí de Porto Lacária. Para quem não viu o vídeo anterior, o link vai estar aqui embaixo e aí em cima nos cards. Bom, aqui, quando eu plantei, eu plantei só no pedrisco porque eu queria fazer uma experiência se ela ia sobreviver. E aí ela sobreviveu, cresceu. Tinha um galhinho aqui no meio, né? Que a gente cortou. E é isso. Então vamos lá. Tirar aqui só para ver como é que estão as raízes. Está um pouco úmido embaixo. Mas acho que não vai ser um problema. Ela até enraizou. Eu achei que não ia enraizar no pedrisco só. Mas também não foi o melhor dos enraizamentos, não. A vantagem de colocar pedrisco, caqueira, é que tudo sai muito fácil, está vendo? Fiz uma bagunça aqui, mas está tudo certo. O substrato sai muito fácil. Só limpar aqui e já mostro para vocês. Bom, olha só, ela enraizou super bem, tá? Tem uma raiz aqui que cresceu mais, essa aqui. Ficou bem mais grossa que as outras, né? Então talvez a gente tenha que podar aqui e deixar as outras crescerem um pouquinho mais. Então o que eu vou fazer é fazer uma poda aqui e tirar as raízes que tiverem aqui embaixo, saindo para baixo. Vou deixar só essas que estão para o lado aqui. Tem uma que está crescendo reta ali embaixo. Não sei se eu vou conseguir mostrar ela. Mas aqui, ó. Ela está aqui. Não sei se vai dar para ver, mas... Então o que a gente vai fazer é isso. Limpar embaixo. E deixar só as raízes laterais. Essa aqui, eu vou cortá-la bem, tá? Aqui na ponta. Porque ela cresceu muito. E aí eu vou deixar essas menores aqui se ramificarem. Fazer uma limpeza aqui. Próxima base. Mas essa aqui até que não tem muito o que fazer, não. É basicamente isso. A gente quer deixar uma base assim para a planta, tá? Para essas raízes criarem isso aqui que a gente chama de nebari. Essas raízes mais grossas em cima assim. Com suculenta não é tão simples assim. Porque ela não forma muito esses nebares. Então, a gente não precisa se preocupar tanto assim. Então, essa aqui está pronta. Eu vou usar o mesmo vasinho para replantar ela. Porque como ela está pequena, ela cabe aqui ainda, tá? Então, não precisa pôr num vaso muito grande, não. A outra eu vou pôr num vaso maior. Para dar um pouquinho mais de espaço para ela. Porque ela é grande já. Então, o substrato é uma parte caqueira. Uma parte pedrisco. Não sei se dá para ver aí. E a outra parte de substrato pronto para caqueiros suculentos. Eu vou medir aqui a altura que ela vai ficar. Vou completar aqui um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocá-la aqui um pouco mais funda, tá? Para as raízes se desenvolverem bem ali. Não ficar muito para fora assim. Então, eu vou deixá-la um pouco mais funda. Acho que dá para ver aí, né? Colocar um pouquinho mais funda. E aí, o que eu vou fazer aqui? É colocar um pouquinho de adubo. Já aqui em cima. Então, eu vou colocar um pouquinho em volta aqui. É um adubo orgânico, Thai Gold. A gente completa com o substrato. E a dica que eu sempre falo com vocês, né? Colocou o substrato, vai empurrando ele. Pode ser com um hachi, aquele palitinho de madeira, né? Pode ser com uma chavinha de fenda, se você não tiver nada aí. Uma pinça. E aí, você vai empurrando ele aqui. E o substrato vai descendo e entrando ali no meio das raízes ali. Aquela parte que ficou mais embaixo ali. Então, você consegue tampar ali em todos os lugares ali. E aí, sobrou um espacinho aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um pouquinho de forte-cote aqui. Ou osmo-cote, né? Como alguns chamam. Eu uso esse 15,9,12. Que ele é muito bom para crescimento, tá? Então, é... Coloco só um pouquinho em volta, assim. E cubro o resto com mais um pouquinho de substrato para a gente proteger esse adubo, para na hora da rega o adubo não sair para fora do vaso. Então, ela está aqui no mesmo vasinho que ela está. Eu cortei as raízes e elas vão estar aqui, mais ou menos, né? Então, essa aqui é só regar agora e já deixar no sol. Beleza? Se você quiser deixar ela um, dois dias ali se recuperando um pouquinho na sombra, pode também. Tá? Mas a Portulacara, se não for um sol muito, muito quente, eu já deixo ela direto no sol, tá? Então, vamos passar para a outra aqui e ver como é que ela está. A outra é essa daqui. Essa aqui, eu vou até mostrar para vocês, eu não sei se eu falei no outro vídeo. Aconteceu uma coisa legal aqui, ó. Eu não tinha percebido que aqui, pelo menos eu não lembro, já tem um galinho saindo aqui, ó. E ele vai ser o nosso terceiro galho para cá. E esse que está saindo para cima aqui, vai ser o novo ápice aqui. Então, essa parte de cima toda aqui, eu vou cortar depois. Eu vou deixar ela crescer um pouco aqui, para ela engrossar isso aqui. Ajudar a crescer como se fosse um galho de sacrifício também. Então, eu venho aqui e corto depois. Esse aqui vai ser o terceiro galho e esse aqui o galho para cima. Eu não sei se eu falei isso no outro vídeo, porque eu não me lembro de ter visto isso. Mas é uma coisa legal também. Esse aqui, eu acho que eu plantei só no caco de telha, tá? Realmente, esse aqui, eu acho que eu plantei só no caco de telha, no mesmo intuito do outro. Era fazer um teste também. Para ver se ia enraizar ou não. E para minha surpresa, elas sobreviveram bem aí. Eu acho que se eles tivessem um substrato mais próprio, né? Com um pouquinho de matéria orgânica, talvez elas tinham se desenvolvido mais. Mas, em enraizar, enraizou muito bem aqui, ó. Podia ter sido um pouco melhor. Mas, funciona. Ou seja, substrato a gente tem que usar o que a gente tem, né? Se a gente não consegue, às vezes, achar um substrato diferente. Elas sobrevivem aqui em, basicamente, qualquer tipo de substrato. Você só tem que saber usar esse substrato, entendeu? Olha, essa aqui enraizou até bem. E olha que legal como é que é fácil tirar o substrato, tá vendo? É muito fácil. Por isso que eu não gosto muito de usar um substrato com muito pó. Porque, além desse aqui facilitar o enraizamento, na hora de fazer o transplante, né? Que é a troca de substrato, trocar de vaso. É muito mais simples a gente fazer. Então, eu vou acertar aqui um pouquinho, só pra deixar ela redondinha. Essas que cresceram pra baixo, assim, ó. Eu vou cortar. Aqui, aconteceu a mesma coisa, ó. Uma raiz muito grossa. Então, eu vou limitar o crescimento dela aqui. Vou cortar um pedacinho aqui. As que estão crescendo pra baixo, eu vou cortar também. Tem uma aqui dentro, crescendo pra baixo. Isso aqui, a gente vai pegando o jeito, praticando, tá? Você pode fazer uma limpeza bem mais aqui dentro, ó. Essas que crescem pra baixo, assim, ó. Você vai tirando elas e deixa aqui a base limpa. Pra ela crescer pros lados aqui, tá? A gente pode ver essas que estão mais grossas e tentar reduzir. Então, basicamente, a poda aqui vai ser essa. Vai ficar com um pouquinho só de raiz. Mas aí, ela vai se enraizar mais aí. Então, ó. Ficou assim. Tá? Limpei aqui embaixo. Eu cortei algumas raízes que eram um pouco mais grossas. Acho que dá pra ver aí. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Agora, a questão é que nessa aqui, por ela já ser uma plantinha um pouco maior, eu vou colocá-la num substrato, num vasinho um pouco maior. Pra ter um espaço pra ela crescer aqui dentro. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou encher aqui a base. A gente coloca um tanto ali, pra ver a altura. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixá-la um pouquinho mais funda dentro do vaso aqui. só pra gente conseguir que ela fique bem firme aqui. Pra não ficar tombando, não caindo. E a gente conseguir ter um espaço legal pra ela ali. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um pouquinho de adubo em volta aqui. Tem gente que gosta de amarrar a planta, tá? No vaso. Eu não sou muito fã. Então, eu evito amarrar. Só se for uma espécie um pouco mais resistente, mais firme. Que tem as raízes mais... Mais... Mais firmes. Aí, eu até amarro. Mas, do contrário, eu evito. Então, aqui. Colocamos uma camada por cima. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra. Eu vou colocar um pouquinho de... De forte-scote. Em volta. Pra ela já ir... Se acostumando aí. E a mesma coisa. Coloca um pouquinho de substrato aqui. Pra quando eu regar, esse adubo não sair voando aí pelo... Pelo vaso. Você pode centralizar a planta. Mas, aqui, é só pra ela crescer mesmo. Se você achar que ela tá tombada por um lado, você pode vir aqui com o hachi. E ir ajeitando ela. Mas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar atualizando essas duas plantas, tá? E... Coloca aí nos comentários a dúvida que vocês tiverem aí. Pra gente ir acompanhando. Depois, a gente vai fazer uma poda por aqui. Vai podar isso aqui. Vai ver como é que vai estar esses galhos aqui. Pra gente ir acompanhando e transformando a planta de vocês. Se vocês estiverem fazendo isso lá, aí na sua casa. Com plantas de vocês. Me manda a foto lá no Instagram. Pra eu poder ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar lá. Eu não ligo, não. E a gente vai conversando pra gente ajudar. Se ajudar aí e conseguir construir. De uma forma bem simples, assim. Não tem muito segredo, não. E eu espero que vocês estejam gostando. Então, deixa um like aí. Um comentário. Compartilhe com os amigos que gostam de planta. Valeu? Obrigado.